Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Canta comigo, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Canta forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E já regue teus braços comigo e pede o Espírito Santo, solta a sua voz. Por cada um, Senhor, que está aqui comigo agora nesse momento, rezando, clamando o Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, batiza no Senhor, no Teu Espírito Santo. E solta a sua voz, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Solta a sua voz, solta a sua voz, solta a sua voz. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, de novo, Senhor. Amém! Bom dia! Como é muito, muito bom estarmos juntos aqui na presença de Deus. Eu sou o professor Renato Almeida e estou aqui com você nessa hora para rezarmos juntos e escutarmos a palavra de Deus. Para quem tem nos acompanhado toda semana, estamos aqui trabalhando um tema muito especial nesse ano, nesse fim, nessa reta final de 2011, que é o tema do Espírito Santo. Eu vou até usar uma palavra bonita aqui para você. Pneumatologia. Já ouviu falar esse termo? Pneuma significa Espírito em grego. Logia, estudos, ou seja, o estudo do Espírito Santo. É a teologia do Espírito Santo. Nossa igreja nos ensina tanto, a partir da Sagrada Escritura, da revelação, da palavra de Deus, da tradição da igreja, sobre o nosso grande Deus que se revelou a nós. E o Espírito Santo é Deus revelado. Nós queremos aqui mergulhar na palavra de Deus hoje e aprender com ela, pela igreja, a crescer na nossa espiritualidade. Esse é o intuito do programa Academia da Fé. Darmos juntos aqui as mãos e crescermos juntos na fé, na espiritualidade, na vivência do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Coloque aqui as suas intenções, mas antes disso, curte esse vídeo, segue o canal da Comunidade Renascidas em Pentecostes, e melhor ainda, compartilhe essa transmissão, pelo menos com uma pessoa, vai. Compartilhe essa transmissão, chama seus familiares, amigos, conhecidos, para rezarem conosco e aprenderem hoje um pouco mais sobre o Espírito Santo. Amém? Enquanto isso, nós vamos aqui rezando, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, retirando a nossa mente, do nosso inconsciente, dos nossos sentidos, do nosso coração, todo o peso, tudo o que tem hoje nos cegado, nos afastado de Ti, Senhor. Eu Te entrego cada irmão e irmã que estão aqui conosco, todas as intenções que são aqui colocadas e que ainda serão. Todas as intenções que estão nos nossos corações, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Nós pedimos mais uma vez o batismo no Espírito Santo, para mergulharmos na Tua Palavra como homens e mulheres livres em Ti. Por isso, Jesus, retira de nós todo o peso, todo o cansaço, toda a fadiga, de maneira especial Te entrego, Senhor, a cada pessoa que está aqui conosco, que tem sofrido de opressão, de um ataque espiritual para tirar-lhes a fé, para gerar esse esfriamento, essa mornidão espiritual, Senhor, que caia por terra hoje todo o Espírito de preguiça espiritual, todo o Espírito, Senhor, de lentidão na nossa resposta de fé. Afasta de nós, Senhor, os dardos inflamados do maligno. Estende as suas mãos. Estende as suas mãos assim, meu irmão e minha irmã. Diga assim comigo, Espírito Santo. Diga com fé. Diga com coragem. Espírito Santo, eu estou aqui nesta manhã e te peço, transborda, Senhor. Diga isso com fé. Transborda, Senhor. O Teu amor em mim. Canta. Canta para Deus. Solta a Sua voz. Abre o Teu coração. Diga sim para Jesus. Diga sim ao Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Sobre a minha família, Senhor. Vem dirigir o meu viver. E o da minha casa. O meu pensar. e o meu falar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. E clama. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus. O Senhor está trazendo a paz, que é fruto do Espírito Santo para nós. O Senhor está trazendo a nós o dom da paz, rompendo toda a agitação interior que você tem vivido hoje, até mesmo diante das tribulações na sua casa, no seu matrimônio, o Espírito Santo lhe traz o dom da paz, com essa brisa suave, que penetra nossa alma e nos purifica de dentro para fora. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, toda a adoração, que pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, nós escutemos agora a Palavra de Deus e cresçamos. Cresçamos. Cresçamos na nossa vida espiritual. A Mãezinha intercede por nós. Porque nós estamos aqui, unidos a Ti para crescermos na fé. Intercede por cada um de nós, que essa Palavra produza muitos frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Eu estou aqui com a Palavra de Deus e vou abrir no Evangelho de São Mateus. Se você tem a Bíblia aí, pegue comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, no início do Evangelho. Capítulo 1, versículo 18. Apenas isso. Mateus 1, 18, diz assim. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra linda, gente. Linda, linda, linda. Eu quero aqui destrinchar essa palavra com você. É um versículo, mas tão profundo, aqui de São Mateus. Eis como nasceu Jesus Cristo. É a história do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o que celebraremos em poucos dias, na grande solenidade do Natal. Que não é apenas uma lembrança, um momento feliz, porque nós estamos animados ali em torno da família e da mesa do jantar. Mas é a encarnação do verbo. A palavra se fez carne, amados. O Filho Eterno do Pai vem, assume a natureza humana, se faz carne, habita aqui no nosso meio. Isso é extraordinário. Eis como aconteceu esse grande fato que mudou a história do mundo para sempre. Maria, sua mãe, mãe de Deus, estava desposada com José. O que significa essa expressão desposada? A gente pode, a grosso modo, traduzir isso para o nosso tempo como noiva. A questão é que naquela época, naquela cultura, uma noiva não se separava mais. Já era como um contrato noficial. Já não havia mais a possibilidade de voltar atrás. Hoje as pessoas noivam, daqui a pouco desistem, separam. Ainda bem que eu não casei. Naquela época, não. Estar desposada já é algo completamente sério. E já está tudo certo ali. Porém, diz a palavra, antes de coabitarem, aconteceu alguma coisa. Ela estava desposada com José. E quando que eles deveriam coabitar? Entenda de novo, mais uma coisa. O que é a palavra coabitar? Além de relação sexual, é algo ainda mais amplo. A gente fala que a palavra habitar significa morar em algum lugar, não é? Eu habito neste lugar. Ou seja, eu faço parte. Existe uma simbiose com esse lugar. Eu habito no planeta Terra, eu habito o continente da América do Sul, eu habito o Brasil, esse país maravilhoso. Eu habito a capital do Brasil, chamada Brasília. Eu habito aqui na minha casa. Então, se a gente olha para o reino animal, a gente fala de habitat, né? O que significa coabitar? Significa morar junto, viver junto, habitar junto, fecundar a vida junto. Significa comunhão de vidas. Coabitar é uma comunhão de duas pessoas, de duas vidas, que se unem. E sim, a relação sexual é um ato belíssimo, extraordinário, onde ali vai acontecer um milagre da vida, uma nova vida, uma nova criação de Deus. Então, diz a palavra que eles estavam desposados e antes de coabitarem, ok? Antes de, definitivamente, se entregarem um para o outro no matrimônio, na relação sexual, aconteceu uma coisa. Aconteceu que ela concebeu, por virtude do Espírito Santo. Antes de coabitarem, quando ela estava ainda noiva, ela concebeu, ficou grávida, mas por virtude do Espírito Santo. Maria, ela teve a experiência de ter sido fecundado nela. O verbo encarnado, em sua humanidade, Jesus Cristo. Quem fez isso? José? Não. O Espírito Santo. Nós podemos, a partir desse pequeno versículo, olhar para o Espírito Santo e perceber que o Espírito Santo, ele é fecundo, ele é fecundo, ele fecundou Jesus em Maria, entregando ela para José, entregando Jesus nas mãos de José como pai adotivo. Ele fecundou, o Espírito Santo torna fecundo o ventre de Maria. Que coisa linda! Quem que torna fecundo o ventre de uma mulher? O homem, o seu esposo, não é assim? Na ordem natural. Por isso podemos dizer que o Espírito Santo, ele se une a nós em um matrimônio espiritual. Por ser Deus, ele se une a todos nós, mulheres e homens, enfim, em um verdadeiro matrimônio espiritual. E ele fecunda em nós, o seu amor, ele fecunda em nós a palavra. Ele fecundou no ventre da Virgem Maria a palavra. E essa palavra se fez carne. Na fé, o Espírito Santo fecunda em nós a mesma palavra. Não na mesma proporção que a Virgem Maria, ou seja, nenhuma mulher hoje vai ficar grávida de Jesus de novo, mas ele fecundou e fecunda em mim e em você a palavra. De uma maneira espiritual. O Espírito Santo torna fecundo a experiência com Deus, com a sua palavra. É na palavra que eu encontro sabedoria, a orientação para a minha vida, a vontade de Deus, o meu alimento, a força, tudo. O Espírito Santo torna a palavra viva e fecunda no meu coração. Por que muitas pessoas tentam ler a Bíblia e não conseguem? Não conseguem ter disciplina? Porque existe um combate espiritual. Por que muitas pessoas querem ter uma vida de comunhão, de adoração e não conseguem? Porque existe um combate espiritual e as pessoas perdem. Não estou falando isso com arrogância, estou falando na verdade. Por que as pessoas apanham muito no combate espiritual? Por que quem precisa garantir o combate, fecundar as coisas em nós é o Espírito Santo? Se eu não tiver uma vida no Espírito, eu estou perdendo esse combate. Achando que eu sou capaz com as minhas próprias forças? Não sou capaz. Não sou capaz. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olhando bem nos seus olhos. Deus, você quer ser uma mulher, um homem orante? Que adora Jesus? Que tem intimidade com a Bíblia, com a palavra? Peço o Espírito Santo todos os dias. É o Espírito Santo que fecunda, que torna fecunda a palavra em nós. Como a tornou na Virgem Maria. Nós estamos prestes a celebrar esse grande acontecimento, o Natal. É um momento propício de renovarmos a nossa vida no Espírito. Pedir o Espírito Santo. Você já participou, deixa eu abrir um parênteses aqui. Já participou da grande semana de Pentecostes? Não participou? Mesmo que virtualmente. É extraordinário, não é? Eu me recordo aqui com muita alegria. Do ano de 2019. Foi o último Pentecostes no Tagua Parque. Você estava lá? Coloca aí no comentário. Você estava lá no Tagua Parque? Participando, servindo? Como é que você estava? E por graça de Deus, só por graça de Deus, eu estava lá no palco com a minha esposa, com a minha cunhada. Não, a minha cunhada não estava, estava eu e a Cris. Nós estávamos servindo, cantando na missa, fazendo animação, louvor antes da missa. E eu contemplava lá, naquele Pentecostes, uma grande ação do Espírito Santo. Uma grande ação do Espírito Santo. Na homilia, o Padre Moacir pregava com muito vigor, com muita força, como ele sempre prega. Mas de maneira especial naquele domingo de Pentecostes. Quando chegou a homilia, ainda estava claro, porque a missa do domingo no Tagua Parque é mais cedo, né? Ainda estava meio claro. Aquela multidão, aquele mar de gente. E eu aqui sentado na cadeira, escutando a pregação. E é uma cena que muitos não têm. Poucos têm essa visão, esse ponto de vista. A gente olha o Padre de costas. Não é verdade? Repara, meus músicos lá no palco de Pentecostes. Nós estávamos aqui recuados. A gente fica assim, meio que na lateral do altar. E o Padre na homilia, ele vai pra frente do altar. Então nós estávamos aqui e o Padre vai pra frente do altar. Então nós enxergamos ele de costas. Volta em meio, dá uma viradinha. Olha pra câmera, etc. A gente vê o rosto dele. Mas a maior parte da homilia, a gente olha ele de costas. E eu vi uma cena que me marcou. O Padre pregando. E ele gosta de pregar com a Bíblia na mão. Ele estava mais ou menos assim, né? Com a Bíblia aberta. Ele segura a palavra. E disse, ok, pregando e pregando. O microfonezinho aqui. E com a outra mão, teve uma hora que ele fez um gesto assim. Falando do Espírito Santo. Colocou a Bíblia aqui no peito. Pã! E fez assim. E eu vi muitas pessoas sendo impactadas pelo Espírito Santo naquela homilia. Foi algo que me marcou profundamente. Eu ouvia a cena olhando o padre de costas. Aquele gesto. E a multidão. E muita gente lá embaixo olhando pra ele assim. E as lágrimas escorriam. E quando começamos a rezar e cantar. As pessoas cantavam com tanto fervor. Isso me marcou muito. Sabe por quê? Porque eu vi o poder do Espírito Santo ali. Eu percebi que essa palavra é uma grande verdade. O Espírito Santo fecunda a palavra de Deus no nosso coração. Não era o padre Moacê que estava contagiando as pessoas. Era o Espírito Santo. Ele era um instrumento, né? Ele pregava a palavra com intensidade. E o Espírito Santo agia como um sopro. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo ia passando sobre cada um que estava naquele Tagua Parque. E as pessoas ficando assim impactadas pela palavra de Deus. Mas pelo poder do Espírito. É isso, amados. Eu preciso todos os dias renovar esse clamor. Vem Espírito Santo. Pra que a palavra de Deus, ela se torne fecunda na minha vida. Se eu te pergunto mais uma vez, você quer ler a Bíblia com disciplina, com vontade? Peça o Espírito Santo pra te ajudar. Quer ter uma vida eucarística? Peça o Espírito Santo pra te ajudar. Eu lembro antigamente na renovação carismática, a gente aprendeu com o nosso querido Padre Jonas a Bíblia, o Mons. Jonas da Canção Nova. Primeira coisa que você fala quando você acorda, né? Bom dia, Espírito Santo. O que iremos fazer juntos hoje? É uma expressão que ele usou tanto, né? Bom dia, Espírito Santo. O que iremos fazer juntos hoje? Que coisa linda. Faça isso, amado, amada irmã. Clame todos os dias o Espírito Santo. Todos os dias que você vai ver, contemplar a Palavra de Deus se fecundando na sua vida. Um desejo de ler a Bíblia. Um desejo de rezar o Rosário. Um desejo de ir pra Missa. Um desejo de adorar Jesus e por aí vai. Que o Espírito Santo nos anime, nos dê forças. E que por essa simples live de hoje, por esse simples programa Academia da Fé de hoje, você se sinta motivado, motivada a renovar a sua vida no Espírito Santo e pedir, vinde Espírito Santo sobre mim e sobre a minha casa. Pra terminar essa partilha da Palavra, fecha teus olhos e fale isso agora mesmo. Vinde Espírito Santo. 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 Repita sempre. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Olha que frase linda que cantamos. Vem dirigir o meu viver. Coloca a mão na sua cabeça. Canta. O meu pensar. Na sua boca. O meu falar. No coração. O meu sentir. E o meu sentir. E o meu agir. E o meu agir. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que caminhamos juntos hoje nesse programa Academia da Fé. Eu tenho dois recados para te dar. O primeiro. Não deixe de ajudar a comunidade renascida em Pentecostes. Olha que bem extraordinário. Essa evangelização faz a você e a sua família o mundo inteiro. E nós temos muitos gastos. Muitas contas para pagar. Vou falar com o Padre Pio, viu? Nossa Senhora. Abre o coração dessa pessoa e abre também o bolso. Entra lá no site. renascidusempentecostes.com Faça a doação. Seja dizimista. Ajude mesmo essa obra de evangelização. Tá bom? Compartilhe essa transmissão de hoje. Envie para os seus contatos. Curte esse vídeo. Segue o canal da comunidade renascida em Pentecostes. Deus te abençoe. E também um segundo convite especial. Hoje, em outro canal. No canal da Academia da Fé. Você pode digitar assim no YouTube. O semeador. Perdão. O semeador. Hífen Academia da Fé. Vai aparecer uma logo branca com uma cruz e umas folhas. O semeador Academia da Fé. Hoje às 21 horas nós teremos uma live especial. que se chama Chá das Virtudes. É uma live de formação católica para mulheres. Os homens são bem-vindos também, claro. Mas é uma live especial para as mulheres de Deus. Você mulher que quer crescer nas virtudes humanas, na espiritualidade. Participe conosco. Olha o tema da live de hoje. Um tema muito especial. Três virtudes necessárias para você ser uma mulher inspiradora. Uma mulher que inspira sua família, seu esposo, seus filhos, seu namorado, seu futuro namorado. Uma mulher inspiradora. Não é uma mulher que fique se empoderando de si mesma. Não, uma mulher inspiradora. É uma mulher da palavra. É uma mulher que caminha com três virtudes que nós vamos trabalhar hoje, viu? A modéstia, a fortaleza e a temperança. Participe conosco. 21 horas. Saiba tudo lá no nosso canal do Telegram. Perdão. Saiba tudo no nosso canal do Instagram. Prof. Renato Almeida. Entra lá na minha página. Lá eu estou divulgando tudo direitinho. Tá bom? Nos acompanhe lá. E eu espero por vocês hoje às 21 horas. Deus te abençoe. Vamos que vamos, minha gente. Até terça-feira que vem. Está chegando o Natal. Bendito seja Deus. Canta comigo. Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Bem-aventurada porque ela acreditou Ela foi escolhida para ser a Mãe de Deus Bem-aventurada porque ela acreditou Eis aqui tua serva Faça-se em mim como tu queres, Senhor A minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria A minha alma glorifica o Senhor Teu espírito exulta de alegria Amém, Deus abençoe